Música Em 2016 foi a primeira e o TJ está aqui para a cobertura da segunda edição da Semana Internacional de Quadrinhos. Mas dá uma olhada no banner de divulgação do evento. O que me chamou a atenção foram os nomes desses entrevistados. Eu não sei pronunciar isso, gente. Vou ver se a organização do evento pode me ajudar. Mas é chantal o quê? Música Eu estou vendo o nome das pessoas e eu realmente não sei pronunciar. Ô Mauri, quem é essa tal de Sônia? Ela vai estar aqui também? Quem é essa tal de Sônia? Ótimo. Sônia Bibi Luíten. Como que é? Bibi Luíten. Bibi Luíten? Bibi Luíten. Sem essa pronúncia francesada. Ela é uma das maiores pesquisadoras brasileiras de quadrinhos, professora da USP. O legal foi que, por exemplo, ano passado a gente fez a Feira dos Independentes. Dois participantes das Feiras dos Independentes conseguiram bolsas para ir estudar em Angulame, na França. Foram cinco bolsas para o mundo inteiro. Duas foram ocupadas por brasileiros que participaram da SIC. Por causa desse contato aqui, souberam do concurso. E a gente sempre aguarda que os alunos participem. Música Agora eu vou tentar saber quem é essa tal de chantal aí. Ô Hamilton, você está na organização, não está? Exatamente, mais um ano aqui na SIC. Segundo ano na SIC? Exato. Me conta, amigo, antes de você me contar quem é a Chantal, me fala sobre as novidades dessa edição. Olha, novidades que continuamos ainda, não é novidade, mas com a Feira do Quadrinho Independente. Esse ano nós temos livros agora, as pessoas poderiam vir aqui produzir, mostrar, conversar com o público. E a novidade é que, bom, as oficinas. Nós resolvemos não ter oficinas só sobre quadrinhos, mas sobre charge, sobre financiamento coletivo, sobre a pós-produção de um quadrinho, como é a relação com o público. Me fala quem é a tal da Chantal. Eu não sei quem é essa mulher. Como que se fala o nome dela? Me ajuda. É Chantal Montelier. É Chantal Montelier. Exatamente. Me fala quem é ela. Ela hoje é a principal quadrinista francesa. Ela luta pelo feminismo, ela luta por mais inserção das mulheres no quadrinho francês. E mundial, né, se a gente estender essa luta. E é a primeira vez que ela está no Brasil, está lançando um livro aqui com a gente, um quadrinho, e vai dar palestra. Tanto aqui na Eco, na SIC, como na Blux, durante essa semana. Então, esse é o nosso grande nome de peso para esse ano. Eu estou aqui com a Patrícia, a gente está tentando organizar... Está tentando ou não? A gente está organizando a sala para a oficina que vai acontecer daqui a pouco. Ô, Patrícia, me ajuda com uma pronúncia aqui. É mazom... mazom o quê? Mazom de France. Mas o que é isso? É uma parceria que a PRJ está fazendo com o consulado da França para poder trazer a Chantal Montelier, junto com a livraria Blux, esse ano, para a SIC e a PRJ. Então, a SIC está com parceria esse ano, né, para aumentar o evento? Sim, tivemos ano passado e temos esse ano também. Olha só, agora a SIC acontece aqui na UFRJ e nesses dois lugares também. Você pode saber que dia vai acontecer cada um dos eventos, olhando a programação que está no link que a gente disponibilizou. Então, aproveita, participa aí da Semana Internacional de Quadrinhos, se você gosta de quadrinhos ou também gosta de outros temas que também estão sendo abordados nas oficinas. Aproveita a segunda edição da SIC e a gente vai participar da cobertura durante toda essa semana. Rodrigo Bacher, para o TJ UFRJ. Obrigado. Obrigado.